Ladies and gentlemen, o Salve do Teu de hoje é uma parceria com Imecap Hair Man. Isso aí! Salve do Teu de hoje, hoje nós vamos receber dois brothers nossos para falar de um filme que eles estão lançando aí. Foda-se, um maço. E também conversar merda com nós. São amigos ídolos e vamos conversar que eu estou empolgado. Vamos, então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje tem Paulinho Serra e Leandro Ramos ali. Valeu, valeu. Isso aqui melhorou desde a última vez. É mesmo. Entendeu? Isso, meu irmão. Salgadinho de plástico. Antigamente derrubou bolinho de comida de verdade. Isso é a nossa maior tristeza, porque antigamente ali também tinha salgadinho de verdade. Por que tem batendo a mais? Por que? Tiraram porque eles falaram que a gente estava com medo de colesterol. Coloca os frutos, alfaces. Pegar uma cenourinha daquela, cenourinha de McDonald's. Pô, mas... Às vezes eu peguei um voo, que o lanche, sabe o que é? É. Que sacanagem, a mulher me deu fazer. Era dois pedaços daquele aipão e dois pedacinhos de cenoura voltando o molho. Falei, caralho, um voo vegano? Nada. Por que que ela me deu isso? E São Paulo? São Paulo não, na gringa. A Austrália ou Japão. Fiquei assim, ué, porra. Tem carinha de Japão. É, tem carinha de... É, Japão, meu irmão. O suco, uma jarra normal. Uma jarra feia, um suco feio pra caralho. Caralho, um suco de jarra e uma cenoura. Caralho. Paulinho já fez stand-up comedy lá na Austrália, não foi isso? Já. Cara, eu já fiz, eu fiz uma vez em Paris também. Que foda. Quando eu tava lá, comecei a fazer do nada, na rua. O Neymar, o Neymar, tudo na rua. O Neymar, tudo na rua. Você é falando, posso fazer a estrela, pedir o que quiser, pô. O Neymar tá fazendo piada em Paris agora também, nessa época. Ele fez um agora, um vídeo de passeio. Fez um vídeo, ele se agradeceu, né? Mas vocês tão lançando um filme juntos. É isso. É isso. Conta do filme pra gente, aí tem pra... Inclusive, a gente tem um link, eu desculpe que ele deu um link no filme. É mesmo? Então vai ser... A gente pode vender aí pra outro. Tira, que brincadeira boa. A gente pode vender, eu juro, pessoal. Eu tenho um contato com a Pavuna. Tem? Pra botar lá pra vender? Tem na feirinha da Pavuna. Rapaz, ele te bombou assim, mano. É, mas na fita. Imagina, se tivesse pirata mesmo. Pode ser que daqui a dois anos a gente seja uma gremora. Ó, vai ter em Bangu, na Pavuna, com certeza. Renaldo, o jeito que a perna tá ferida é mais fácil, assim, o Wagner Monte. Viu, caralho? Já morreu, não vai reclamar, não. Porque ele tinha uma perna de barra, lembra? Ele tinha uma parada assim. Eu na faculdade ouvi uma palestra dele. De Wagner Monte? Os alunos de comunicação da UFRJ. Por quê? E ele falava, não diga assim, diga escracha. Ué? Não, ele contou uma história que eu lembro, eu fiquei traumatizado, que ele foi pro lado de paraquendas e ele já não tinha perna e ele botou, ele caiu, enfim, pousou errado, pousou ensinando a árvore, ele botou a perna na frente, assim, pra se proteger. Enfim, era uma história horrorosa. Ele contou essa história? Ela contou pros alunos de comunicação. Perna, escudo. E os caras na cara... Isso de DC em 1998. Que absurdo que a gente só falava. Ele caindo de paraquedas, a árvore passando, ele pega o pézinho, daí só gancho, assim, ó. Na árvore, sei lá. Mas senão que eu trabalhei com o filho dele agora. Acabei de trabalhar com o filho dele. Menino, gente boa. Maneiro, maneiro. Gente boa. Fez o papel de Wagner Monte. Foi mesmo? É. O filme é sobre a vida do Wagner Monte, a gente... O filme de boa hora. Você fez? Incrível. Wagner Monte 2. Wagner Monte 2. O inimigo agora é outro. Não, o trabalho de maquiagem, pra gente ficar jovem igual o Wagner Monte, foi muito perfeito. Mas você fez a vida e obra de Wagner Monte? Não, não. A série do Silvio Santos que eu fiz, do Star Plus. Eu, inclusive, comecei a assistir. Eu só entro no 3. A série? Eu assisti. Eu vi você, você já apareceu. Você já entrou no 4. Ele era jurado, né? Ele era jurado. É. Mas o nosso filme se chama Abestalhados 2. Abestalhados 2. Abestalhados 2. Abestalhados 2. É uma produtora que faz um monte de comercial, programa, faz de 15 anos, programa de crente. Até o Luiz Parnaldo faz participação no filme. É mesmo? É. É uma produtora que faz comercial de margarina, de sandálias, faz tudo. E eles estão fazendo, pela primeira vez, o longa-metragem deles. E aí, quando eles fazem, eles sabem fazer, fazem um baita do senão, fica todo mundo empolgado. Aí o personagem do Leandro, o Eric, fala, ó, beleza, ficou legal, mas vocês estouraram o orçamento na primeira cena. Caralho. De gasto-orçamento do filme inteiro, numa cena só. O cara bota efeito pra caralho. Grua. O reequipamento tudo do bom e do melhor. Os caras falam, mas irmão, agora deu ruim. E aí o filme todo é o Monk Manchory, aquele documentário falso, né? Mostrando como é a nossa saga pra tentar fazer esse filme aí sem grana. Porque, pô, fazer as paradas sem grana é difícil. Eles vão mostrando. Aí a produtora fala, ó, é bom ter que tivesse um ator famoso. Não, já tá numa fita, já. Tô falando, tem porra nenhuma. Os caras dão jeito de fazer qualquer coisa. E aí acabam fazendo da maneira deles. Caralho. Esse filme, acho que da outra vez que você veio, no Salmão Tito, vocês estavam gravando esse filme? É, a gente tirava dois anos atrás. Cara, que isso, isso aí que é do caralho. Vai ser lançado, já tá sendo lançado. Vai ser lançado amanhã. Amanhã. Tava bem mamago. Tava só de bigode também ou não? Não. Tava de barbinha, tava bonito. Pouco cabelo branco. Agora, tá. O cara do... Continuou, né? Continuou legal. O cara do figurino, assim. Imagina se fosse na... O David, a gente encontrou o figurinista ontem pra estreia do filme. Ele me encontrou e falou, você tá mais grisado, né? Aí eu falei, pô, tô mais grisado. Não, não, mas tá mais bonito, tá mais bonito. Já passou. Passou. Bateu e foi o outro. Não, mas eles voltaram. Paulinho, tu tem cabelo branco? Falei, mano, eu não tenho cabelo. Você ainda quer que seja branco. Mas hoje, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, o Paulinho tá cabeludo pra caralho. Carpetudo. Carpetudo. Tá só a borbinha. Você vê, ó. Sabe aquele desafio que você tem que botar um negocinho dentro desse quadrado sem mexer uma peça? A cabeça dele é fechada, ó. É. Ó, porque ela fecha lá atrás e fecha aqui com a barba lá embaixo. É meu. Ih, caraca. Tipo o rolo da... É o rolo da... É o tio do rolo. O rolo da toda a moda. E aí, o filme ainda tem Raul Sheck, que é o Maurílio do Choque de Cultura. O Felipe Fagundes, que é o nosso querido bolsa. O Fagundes, cara. Caraca. Porra. O Felipe, cara. Participação de Maurício Meirelles, fazendo um cara de agência babacão. Ah, fala. Douglas. Não é Paulo? O que que é a Douglas? Sim. Tem umas cenas ótimas. Aquela docinha é muito bom dele. O cara falando, dando um spoiler aqui. O cara... Ah, Douglas. Não, não. Sim. Oi. Pode casar. Tá bom. Ah, o que que foi que você tá falando? Aquele cara babaca, endinheirado. Publicitário médio. Publicitário médio. Porra, porra. Trata a gente igual uns merda. O Maurício, então, foi fácil, né? O Maurício, não foi nada dele. Ele era publicitário, né? Ele era publicitário. Eu falei com ele hoje, cara. Eu falei, cara... Aí ele falou assim, eu faço eu, né? Ele falou, cara... Eu falei, como é que era? Cara, tá muito legal. Aquele babaca. Pô, eu faço eu. Beijo, Maurício. Beijo, Maurício. Que lemos ele aqui. Uma frase ótima, a sua publicidade fala assim. Publicidade, quem nunca apagou esse boquete? Todo mundo, eu estive lá. Tem... Que mais participação que tem, cara? Tem... Ah, tem a... Cris Viana, maravilhosa. Cris Viana. Faz a minha ex. Quem mais? Além de Cris Viana, tem o Ceará. Ceará, o Wellington Muniz. O Wellington Muniz. Que faz o Wellington Muniz. Que faz o Wellington Muniz. Tem o Loreto. Zé Loreto. Fazendo Zé Loreto, Alexandre Rodrigues. Velho do Rio. Sacanagem. Isso é muito bom. Vocês trouxeram o cara pra interpretar ele mesmo. É. Isso é maneiro, né, cara? Não é? Isso é maneiro pra caraca. É, e isso tava no roteiro já, né? Porque o roteiro tem essa metalinguagem de ser um filme dentro do filme. Os caras tão fazendo um filme. Então, no filme que eles estão fazendo, eles contratam esses atores e tentam trazer esses caras pro filme à revelia deles. Aí eu não vou dizer muito como, mas... Pra dar spoiler, né? Pra dar spoiler, né? Se não, não dá muito spoiler. Acabam conversando o cara pra fazer o filme, o cara nem sabe o que tá fazendo. no filme. Não, a gente, igual o do Wellington, o Muni, do Ceará, é numa praia. O cara esconde atrás da barraca de coco, uma câmera, e faz essa cena com ele sem entender porra nenhuma. Depois a gente ajeita na porta. Chega perto dele, começa a filmar. E ele, cara, foda. Aí tu vai vir no filme e parece que ele participou do filme. Aí corta, bota a sua reação e tal, e ele não sabia de nada. E ele, sué, o que que tá acontecendo? Essas cenas são muito legais do filme, assim. De como eles conseguem trazer esses grandes nores do Oreto, ó, pro filme deles. O Alexandre Rodrigues, que foi o busca-pé, né, do Cidade de Deus. Aquelas cenas emblemáticas. Aquela galinha ficou bonitinha na hora que cai ali. Cai, é. Nenhuma galinha se feriu no filme, hein, gente? Tudo 3D, tudo 3D. E é tipo um documento, é tipo um The Office da vida. É, a gente olha menos. É nesse lugar aí, olhando menos pra câmera. E o The Office, ele tem essa linguagem, mas não tem muito a revelação de quem tá filmando, né? Lá a gente tem a nossa estagiária. Justifica que é ela que tá fazendo o nosso make-off. Quando a gente olha pra câmera, Glória, sai daqui, vamos pra lá. Ah, legal. Ah, e fala com ela, porque ela tá o tempo inteiro acompanhando. Os caras são super... Talentoosos. Preconceituosos. Eles são. Eles são super talentosos. Um falou talentosos e outro preconceituoso. Mas eles são machistas. Preconceituosos não, mas são machistas. Não, é, não é. Os personagens de vocês. É, os personagens vão tomando a porrada. São homens brancos. São egocêntricos. Egocêntricos pra caralho. E acham que são fodas. Vai perguntar, ah, de quem foi dentro? Foi mim. Aí o outro, foi mim. Foi foda. Puxam tudo pra eles, assim, cara. E o mais maneiro, cara, é que a gente deu... Elenco é foda, né? Porque elenco, às vezes, não acontece. Você junta um monte de gente boa pra caramba. E, às vezes, a gente não dá match. Sim. A gente deu match, cara. O Filipinho, que é engraçado. Cara, inclusive, quase que ele veio aqui. Era quando ele vinha com vocês dois aqui também. Ah, seria incrível. Foi por pouco que ele não conseguiu vir. Mas a gente quer trazer ele. Mas venha, por favor. Tanto ele quanto o Maurício Pereira. É o outro, por favor. É a galera que a gente queria que viesse aqui, por favor. E esse filme encaixa demais. Essa galera, ele encaixa. E assim, cara, e o que maneiro desse filme é que é cinema. Mas não é uma coisa que pegaram de televisão, de comédia e botaram, não. É cinema. Tem cenas super bem construídas. De porradaria, de luta. O Wanderlei Silva é o vilão do filme, bro. Que foda. O Wanderlei Silva é o vilão. Ele não tá na porrada lá do Dudu. Dudu é um ator. Dudu de Oliveira é o mocinho do filme. É o mocinho que entrou, meu irmão, no filme uma semana. Porque a gente tava fazendo filme, teve Covid, né? Sim. Chegou a Covid. A gente parou. Vocês começaram a fazer, não tinha Covid. Antes, não tinha. Caralho. A gente parou, tipo assim, ó, daqui a pouco a gente volta, tá? Daqui uma semaninha. Pula cinco, seis meses. Leandro Grisalho já. Não, meu desespero. Leandro já grisalho. Você vai comparecer do meu desespero. A gente começou a gravar o filme. Aí parou a Covid. Sim. Por tempo indeterminado. Eu já tinha gravado cenas. Eu não pude nem emagrecer, nem guardar. A pandemia inteira. Eu não podia nem descontar na comida a minha madura. Porta pro filme vai ter o Leandro com o cabelo pintado. É, não é? Não sim, Paulo. Sabe o que ia ser muito doido? Porque, porra, a gente... A última cena que a gente fez foi entrando no carro. A outra cena era saindo. Imagina todo mundo saindo gordo pra caralho. Caralho, que porra de carro é esse? Que delóriam. Que delóriam. Tinha que mandar o roteiro. Caraca, cara. Mas aí, olha lá. Ia ser ruim. Não vai dar também, não. Se acontece isso, a gente ia ter que aproveitar de alguma forma. Ia ter que dar um salto, né? E a gente aproveitou. A menina que fazia, ela pegou Covid durante as filmagens. Então, a gente tinha uma floresta artificial feita dentro de um estúdio. Então, em 15 dias, a floresta ia morrer. Sim. Teve que trocar, Trins, que já tinha filmado. Só que a gente, no filme, a gente dá uma desculpa lá pra manter. Não, bota uma peruca loura e tá bom, meu irmão. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Loura. Todo mundo é loura. Uau. Bota lá. Coda-se. A gente assume isso. A gente assume essa parada numa piada. Mas foi um problema que surgiu e a gente transformou. É, mas a pica maior que a gente segurou foi o Dudu de Oliveira, que faz o herói no filme, do nosso filme, vendo o filme. Porque o ator anterior ensaiou por dois meses todas as cenas de ação. Pô, tava preparado fisicamente. Ele entrou, ele teve duas semanas pra ensaiar tudo que o cara tinha ensaiado em dois meses, que o cara pegou Covid também. Ninguém pegou no filme, na real, mas pegou na vida. E aí ele teve que ser trocado antes de gravar a primeira. Aí o Dudu teve duas semanas pra se preparar, pegar toda a coreografia de todas as porradas, fazer cena de porrada com o Vanderlei Silva. Muito Leparco. E o Vanderlei Silva, se errou uma esquiva ali, você vai morrer. Que realmente é um suco de Vanderlei. Já tem uma galera desmamada com o Vanderlei Silva aí. Se você não tá bem nutrido, você pode morrer de bobeira fazendo uma ceninha. Às vezes vai ganhar um cachê ali de três diárias, quatro diárias. Pois é. Imagina. Vai botar seis mil no bolso. Porra! Morri de cinema. Morreu de que, porra? Morri de cinema. Morreu de Vanderlei. Morreu de cinema. Morreu de cinema. Tava fazendo cinema, morri. Morreu, cara. O Espírito vai explicar lá no céu. Fui, dá uma cena lá, porra. Com o Vanderlei Silva. Nunca eu fiz a cena, ele deu um socão, morri. A gente ensaiado pra esquerda, com o Vanderlei de direita. Então, o filme, ele tem essas riquezas. O filme tem riqueza de cinema, sabe? Tem perseguição de... Mas não se elegeu. Eu soltei. Eu soltei bem devagarzinho. Deixa eu pegar o... A gente deixou, a gente deixou. De nada aconteceu, mas não teve jeito. Medo de que, o cara nem é tão grande. É isso, porra. Olha, ainda tá um treino aqui, ó. Quando eu consegui tomar banho direito. Você tem que levar alguém na partida, uma esfregadinha legal. Exatamente. Entendi. Esfregou ele direitinho. Esfregou ele direitinho. A gente não vai soltar. Aí, não é pra esfregar. Eu passei esse sabonete na minha. Ah, maneiro. Foi no boxe, ó. E ficou fazendo assim. Tô ligado. Até sai caraca. Até sai caraca. Mas então, mas o filme, cara, tem perseguição de moto, explosão. O filme é bem feito, sabe? Falando de cinema, o filme tem cena de cinema. Quem dirigiu o filme? Marco Jorge e Marcelo Bota. E o filme tem coisas assim, figurino muito legal. Tem um cavalo bonitão. Cara, a gente atirou pra tudo quanto é lado. Tem romance, tem porradaria, tem comédia, tem perseguição. Tem um monte de cangaceiro, que é ninja. Porra, cangaceiro ninja. Onde é que tu viu isso? Foda mesmo. Porra, cangaceiro ninja, Bruno. Cangaceiro ninja. Acho que talvez você ainda dava um justificado no Abestalhado, né? Porque tem uma hora que o cara que vem pra cá, o Abestalhado, o chefão lá da gangue, que é o... Aí o nome do filme é por causa disso. Abestalhado os dois. É o dois, eu acho, mais ou menos. É o Abestalhado os dois. E vem começar. Já começa pela continuação. Começa pela continuação. Tá vendo que se é coisa só de tal hora, irmão? Detalhe, o segundo vai ser o 13. É, porra. Pronto. Ou então pode fazer que nem Star Wars mesmo. E o segundo vai ser o primeiro. É, pode ser. Mas a gente tá pensando em fazer o 13, que é a história do cara que sai de Guaranhuns, o cara nasce lá, o cara vira, perde um dedo, aí ele ganha superpoderes, estuda e vira presidente do Brasil, muda a porra de tudo. Sacanagem. Caralho. Esse é o abonirado. O super-herói de Guaranhuns. Pô, eu assistiria muito. Ô, com uma tronca, dedo e da mão. Sai tiro daqui, ó. O que é tronca? Com uma tronca? É o malboro que mamãe não deixa fumar. É o cigarro que passaria e não fuma. É o malboro de Deus. É o malboro de Deus. Nós com o malboro de Deus, nós somos o malboro de Deus. Nós somos os malboros de Deus. A gente adora fazer música, né? Um ministério de Deus. Ou quem sabe um gifite de Deus. Ou até uma guimba que sobrou de Deus. Ah, tabaco divino. Caralho. O dia que liberaram a maconha e a gente tem que lançar o guimba de Deus, cara. Guimba de Deus. Tem que ser a nossa marca. Cara, guimba de Deus seria ótimo. Guimba de Deus. Porque a gente poderia fazer uma... Vai falar no que eu vou pegar um ponete. Guimba de Deus poderia ser ótimo porque se a gente botasse uma piteira que seria biodegradável. Mas já existe? Já? A pessoa que fica mais em paz. Gente, o jovem... Aí, igreja católica. Tá resolvido o problema da juventude que não vai lá pra igreja. Não tá resolvido. É isso, mano. Quero ver o jovem de 18 anos de idade. Se ele todo domingo não vai estar lá na igreja pra pegar a hoxinha dele? É mesmo. Uma hoxinha é verdade. Mas já tem uma igreja do maconheiro que é a bola de neve. A bola de neve. Não, ali é do sul. É, tem a prancha. Ali é a coisa mais do sul. Cara, mas tem que liberar logo essa parada. A galera não entendeu ainda que é a solução. Ah, cara, a maconha é o novo Uber, cara. Quando liberar vai ter emprego. Vai ter emprego. Mas vai ter emprego pra todo mundo, cara. Às vezes tua tia lá tá fugindo. Tia, toma que dói sementinha. Igual a história infantil. Tome essas sementes e plante. Porra, daquela moleque, porra, vai vender. Olha que maravilha. A pessoa com três sementes. Ela tem três pés de maconha, vai vender, vai ter um sustento da vida dela. E tu faz o aplicativo que tu liga o usuário pra quem tá plantando. Às vezes tu clica lá por aproximação. Sabe qual é o nome do aplicativo? Uber Black. Uber Black. Uber Black. Ah, acabou. Porra, seria ótimo. Imagina, cara. Maconha não dá problema na vida de ninguém, cara. A pessoa às vezes... Pô, eu tinha uma senhorinha que morava no meu prédio lá. O filho dela era xincheirinho, cheirava cocaína. Pô, batia na velhinha, porra. Chegava, só velho, porra, tem gente aí dentro. Sabe o que é aguentando, velho? Porra, qual for? Porra, o outro, alcoólatra. Chegava, porra, a pele abria, o cara tava mijando na porta. Porque alcoólatra mija, né? Agora o maconheiro, bavô, trouxe um docinho pra senhora. Só tratava bem a mulher. É verdade. Entendeu? É verdade. Maconheiro não faz mal a ninguém, cara. Ele só fica fumando baseadinho dele, porra. O crack também é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Muito difícil de sair. Eu quero que ele é muito difícil. O cara, meu Deus do céu. O cara, meu Deus do céu. Ele enfilei em filmagem. O maior climão, né? Vamos explicar pra quem tá em casa? Principalmente minha mãe, Dona Rosângela. Tudo brincadeira aqui, tudo brincadeira. Fala em nome da Dona Linda também. Dona Eliane. Dona Eliane. Dona Eliane. Eu jamais assisti a esse programa. Dona Eliane, estamos juntos. Você, estamos juntos. É, vamos... Então, mãe, ó... Nós com a guimba de Deus Nós temos uma guimba de Deus Nós temos uma guimba de Deus Pô, o que fazer? Guimba de Deus Guimba de Deus Guimba de Deus Guimba de Deus Ah, essa é uma igreja mais americana. Eu vou andando com a guimba de Deus 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 Eu vou andar minha guimba de Deus Guimba, guimba, guimba E vai queimando Queimando até a punta Você Guimba de Deus Com a punta amarela Guimba de Deus Guimba de Deus Guimba de Deus Você que tem o dedo queimado Não bota a guimba Bota a guimba de Deus Outra marca nossa Guimba de Deus Dica pra você que tá com o dedo queimado Pega a pinça da sua, da titia, da mamãe, da vovó Usa a pinça pra não queimar o dedo Pô, uma que nem novela de época Caneta, caneta bico é bom Não, é plástico Não, não, caneta bico na pontinha Ela é mais fininha É, quer dizer É Dona Florinda É Dona Florinda, né Vira Dona Florinda É, realmente Funciona como canudo de milkshake Certinho mesmo Você falou bem Isso é uma coisa muito carioca Milkshake, irmão Isso é uma coisa muito carioca Quando vai fazer uma coisa Chegou, faz, cariu e o filipão Lá no nordeste Oxê Aí Pronto pra cá E o cara explica tudo assim É o pessoal que parece ônibus, né O pessoal que é o ônibus Que é que nem quando seu moleque Quer fazer Tem um rapaz Que era tipo o faz-tudo Do prédio da minha casa Era tipo o zelador Do prédio que tem lá da minha casa E ele conversava só assim Aí ele fala Vem aí, seu cara de novo Como é que foi a noite? Rapaz Vem os caras Aí eu Aí quando eu vi os caras Aí eu Corri, ó Fui tudo embora Entendi E eu entendi tudo Uma coisa que é muito bom também Pra pedir da licença Sai lugar, mas o chefe vai Certo 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 Só assim, ó Certo Certo Só assim, ó Certo Todo mundo vai abrindo, cara Caralho, é verdade Eu gosto também de quando você tá na rua E é muito senhor que faz isso Já vi quando você fala Bom dia, seu Augusto Tudo bem? E ele responde fazendo uma pergunta Tipo Bom dia, seu Augusto Tudo bem? Ô, tudo bem? E ninguém se responde Ninguém sabe Os dois falam tudo bem Ninguém se responde Ô, o Augusto Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu com o Rogério A gente fazia assim Um abraço E você via? Olha ele Ah, beleza Isso é um casal Da mata É um diálogo É o raro diálogo Do Curió com o Cagacebo É A gente olha também fazer isso Eu sei imitar muitos passarinhos Sabia, cara? Muita gente não sabe Eu nunca mostrei esse talento pra ninguém Então, por favor Que é um bom Imitação de passarinhos Com o Paulinho Serra Fica a ferra Será que é mesmo? Não é É Coleiro Agora aquele Curió Fica a ferra Fica a ferra E é muito bom Fica todo mundo aqui Esse é qual? Trinca-ferro Trinca-ferro Mentira Tem dois trinca-ferros Eu pensei que ele ia fazer Sabela Laranjeira Sabela Laranjeira Sabela Laranjeira Parece Imitando Sabela Laranjeira imita Você não tá ligado, não? Sabela Laranjeira imita todos os passarinhos Sabela Laranjeira Sabela Laranjeira Ladies and Ladies Ladies and Ladies Chegamos no momento Em Makeup Hair Aô! A gente vai receber as histórias Que selecionaram Pra gente ler E se divertir É verdade Lembrando que duas histórias Já foram escolhidas Nas outras semanas Todas as histórias Que já foram escolhidas Ganharam um kit Em Makeup Hair Man O vencedor vai vir Aqui no estúdio Receber das nossas mãos O cartãozinho da clube Em Makeup Hair Man Vai receber o kit Que vai ser pro ano inteiro E o kit vem com cápsula Vem com loção E vem com shampoo Usando ele junto Você vai ver Um resultado mais eficiente É verdade É bom pra cabelo Pra barra E a partir de quatro semanas Você começa a ver Os primeiros resultados Depois de quatro semanas Você vê o resultado Depois de quatro semanas Você vê o resultado Vamos à primeira história? Sim, vamos à primeira história Meu amigo Desde criança Eu sempre tive muito cabelo Mas meu pai Meus avós Meus tios Todos são calvos Então Em toda reunião de família Eu ouvia profecias Sobre a minha queda Ai, isso é chato E você vê o tio careca Fala Meu cabelo era assim Eu nunca dei muita bola Porque como todo jovem Eu acreditava Que eu era o sortudo da vez Que meu cabelo não ia cair Só por causa disso Bem Eu estava redondamente enganado Já viu que é gordo também Lá estou eu E do nada eu percebo Que meu cabelo Começa a se espalhar Por todo lado Eu ainda não estava Dando muita atenção Mas tudo mudou Quando eu fui pra São Paulo Visitar um amigo Assim que eu comecei a pentear Eu notei uma coisa esquisita E o cabelo estava meio estranho Meio aerado demais Então eu dei um passo pra trás E tive uma verdadeira epifania Fregalão A luz do teto do banheiro Focou precisamente na minha cabeça E meu couro cabeludo Acendeu Que nem uma lâmpada Incandescente Meu Deus Eu estou me vendo Na história Foi ali que eu me toquei Que eu estava ficando calmo Aos 22 anos de idade Meu Deus 22 anos de idade Nessa época Eu acertei Eu não tinha mercado Não tinha Porque se tivesse Ele não tinha passado por isso Voltando pra minha cidade Recebi a notícia De que a nossa banda de rock Ia tocar em uma festa De motoqueiros Queria acontecer na cidade Mas para isso A gente precisava arrumar Um nome pra banda A gente conseguiu chegar No acordo De que o nome Precisava gerar Algum tipo de identificação Pois é de gamas Foi aí que eu decidi Aproveitar que nosso baterista Tem mais falhas no cabelo Do que a arbitragem Da Copa do Brasil Olha Olha O opressor O oprimido Virando opressão Decidi fazer uma autozoação Dei a ideia De que o nome da banda Poderia ser Calvície aos 20 E depois de uns 10 minutos De risadas histéricas Todo mundo acabou concordando Ah é bom Porra Maravilhoso As verdade é que eu perdi A conta de quantos calvos Se identificaram E vieram depois do show Contar pra gente Sobre como também Começaram a perder cabelo Com 20 anos Muito bom Eu adorei Essa história Uma só de palmas Pra se chora Sabe qual é o nome disso aqui? É Representatividade É verdade Porque vocês Vêm muitos humoristas Gordos Humoristas magos Humoristas negros Humoristas asiáticos Mas quantos humoristas Carecas você conhece? Vamos pra próxima história Meu pai se chama Gilmar E é careca Ou quase Essa história aconteceu Quando eu era criança E me perdi no zoológico Comecei a chorar E pessoas boas Um casal Tentaram me tranquilizar E me ajudaram a achar meus pais Me pedindo uma descrição deles Eu morrendo de chorar Disse Meu pai é gordo Careca e cabeludo É o Eddie Meu Deus O Eddie descobriu um filho Meu amigo Assuma 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 Vou no ratinho Eu vou deixar pra chorar em casa Chorar no meio da propaganda Vai pegar mal Meu pai é gordo Careca e cabeludo Oh meu Deus É uma ação né Um pai lendo a carta do filho Eles ficaram meio sem entender E perguntaram de novo Aí um deles avistou meu pai e entendeu A testa do meu pai vai quase até a nuca Meu Deus Mas a faixa de gaza de cabelo que me resta E uns dois palmas de cumprimento Eles caíram na gargalhada Eu parei de chorar E ainda tomei duas broncas Uma por ter sumido E outra por sempre contar e recontar Essa história Oh meu irmão Que lindo isso Seu filho Mas a gente não pode botar a participação de família Não é meu filho Pode ver cara É cabelo de gordo Mas eu sou estéreo Eu toco música do lado esquerdo E do lado direito E aí qual foi o seu favorito A minha Olha eu gostei assim Os dois são muito legais Mas eu vou pelo meu sobrinho Vou Vou botar o meu sobrinho Pai careca cabeludo No assinado Não é Eu quero reencontro Então vamos escolher A história do meu filho Do meu bebê Que Olha cara Era isso Eu já assumo um filho sem ser meu O que é que custa mais um aí Eu adorei Essa é a história vencedora de hoje Lembrando que tem vencedor hoje Já tiveram outros dois vencedores Isso Tem mais um vencedor semana que vem Isso No final são quatro A gente vai escolher uma história E esse cara vai ganhar Todas as histórias vencedoras Que passaram aí de fase Entre aspas Já ganharam um kit e make up E quem chegar na final E for campeão Quem chegar na final Vai ganhar um kit e make up Durante um ano Durante um ano É Não é um kit só pra usar Durante um ano inteiro É um carteirinha Isso aí É um clube make up Que é pra fazer parte do clube Assim que nem a gente faz E vai receber É de nossas mãos Vai vir aqui No estúdio do Porto do Junto Isso Inclusive se for você Quem ganhar for o filho do Ed Vai ser incrível Viu Que a gente quer muito Seu pai aqui é um amigão nosso Tá E se ele E se seu pai é amigão nosso Você também é amigão nosso Tá bom Tio Nabote Tá aqui pra você É isso aí Clube make up Sempre fazendo a galera feliz Caralho Caralho Por isso que é muito bom Eu sei fazer o seu belo Laranjeira Eu sei se não é mentirinho não É imitando o mentirinho Eu sei se não é imitando o mentirinho Eu sei se não é imitando o mentirinho Agora é... É beija-flor É um canto muito pra dentro É muito... É um beija-flor É muito... A acústica do beija-flor A acústica do bico dele é diferente É um trabalho O cara já viu que ele bate asas rápido É rápido Mas... O pulmão não tem... Não tem energia pra trabalhar Não tem força, pá Não tem indicção Ele é o coelho dos pássaros Ele é o coelho dos pássaros Boa Boa Ele é o coelho dos pássaros Caralho Que isso? Todo mundo parando É o coelho dos pássaros Todo mundo concordando É o coelho Ele é um animal muito agitado É, ele morre do coração A maioria Eu tive um coelho É verdade Morre do coração Morre do... O beija-flor Você puxa um 38 Pra um beija-flor E cai na tua frente Não, olha Porra, cara Deu mó peninha Porque o meu coelho morreu Por causa de pega, cara Os carros... Acelerando pra caralho E o bicho ficou nervoso Pega! Pega! Perdeu o controle do carro Capotou Mas como é que ele... Não tinha habilitação Não tinha habilitação Não tinha habilitação O coelho de casa Então ele só tá morrendo Porque ele vai morrendo Não sabia agora que morreu Ih... Não vai sair Não tinha contado Eu falei que ia fugir Brincadeira Isso é no filme, não é no filme? É... É no filme Bem estalhado ou doido? Não, mas meus filhos não têm essas porras Descorteus Não acreditem Não, não é esse tipo de coelho Caralho, não acredito Coelho da Páscoa Já virou outra parada Mas ele morre Ele tem o coração acelerado mesmo Por isso que ele fode Ele dá aquela quedinha assim de lado Eu vi um vídeo Somos os coelhos humanos Eu tomava pra tartaruga Nós, os coelhos de Deus Eu sou verdadeiro que eu tô cansado Coelhos de Deus Nós somos coelhos de Deus Gente, mas ó Falando sério, cara Eu infelizmente vou ter que sair Paulinho vai pra Barra do Piraí Mas a gente tá felizão, cara Que horas é o show? O show é nove horas Pra lá é duas horas e meia de viagem É longe pra caralho Dia da minha casa Caralho Eu vou sair daqui Vou pra Barra Encontrar com o motorista de lá A Barra é que quebra É A Barra é que quebra A Barra é que quebra Quando a Barra se separar Porque eu vi que Vocês querem se separar Você vai morar lá Ou você vai morar no Rio? Eu vou morar em Guaratiba Porque Guaratiba vai separar também É, Guaratiba é bom Eu só tenho um barco Eu só tenho um barco Porque parece que vão dinamitar ali A ponte A ponte ali O elevado E vão dinamitar o túnel Mas já não separaram, não, cara Porque parece que é tão diferente, bicho A Barra é muito diferente A Barra vai ser emancipada Porque ela vai ser anexada a Miami Não sei se vocês estão falando É Lá já tem muita gente que já fala inglês É a mesma arquitetura Meu porteiro mesmo Acho que ele fala inglês Porque eu não entendo porra nenhuma Que ele fala O mesmo arquiteto fez Miami O mesmo rapaz Fez Miami Fez a Barra da Tijuca O mesmo rapaz Miami O mesmo rapaz Que fez Miami Seu Adelson Arquiteto Foi o arquiteto dele Adelson Ribeiro Adelson Ribeiro Eu conheço Eu sabia que ele botou telha Na terraça do meu pai? Ele começou lá De alumínio Ele era muito bom de telhado Aquela meia água Ele fazia muito bem É Faz uma calha boa Calha, calha boa Ele faz calha meiota Com corrente dentro Pra não encher de telha Pra não encher de telha Ele é bom Mas não encher de telha não De folha De folha Porque o cano é aberto Vai repetindo a porra toda Ele foi junto Ele quer fazer que ele foda Pra não encher de telha Mas como é que a telha vai entrar ali dentro? Irmão Pra não encher de telha Com o que falaram Eu tô embarcando Eu fiquei curioso O que é o X-Tudaraçaralho? Ah, é tudo que tem no arroz É o X-Tudaraço Só que a gente bota açaio dentro também O risco é R$70 É muito caro É O galomba é galo com pomba Ah, o X-Tudaraço Então eu pediria um X-Tudaraço Eu acho Tem a vitamina de macho ali Que sai muito Que é com calço próprio leite Não, não Eu sou intolerante à lactose Mas tu É vegano É extravagante Vegano só abre a sessão pra linguiça É Um baconzinho Bacon e linguiça Eu acho que todo vegano Devia ter comendo Tem o tio O tio do Caíto Que trabalha comigo Ele tem essa frase Que é maravilhosa Que ele falou assim Pro Caíto uma vez Eu gosto de comida vegana Acompanhando uma carne Uma carninha Acompanhando um bifão ali Eu gosto de costela vegana Como é que é? Como é que é? Nossa Um brilhado de alface Imagina bizarra Caralho 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 Como é que é o negócio As vezes a pessoa quer tanto Rabanete Não O roxo é beterraba Tem galera que faz carne de beterraba Então mas as vezes eu fico meio bolado com esse vegano Que ele corre atrás da carne Não Não mas tem um bife Cara Come então outras coisas É Então come carne Já que tá com tanto desejo de comer carne Eu acho que não é um negócio de querer carne Tem mais soja É querer Porque o vegano em si Ele já comprou Ele já tá no vegetal É Isso é pra eles atraírem mais pessoas Que não é Você ia comer na casa de um vegano Eu ia falar Você serviu um bife vegano aqui Oh parecia até carne Sódio puro É Mas o que que você vai comer o animal Tem gosto de Sódio Tem gosto de sódio Mas ó Tem uns que são com gosto de sódio E tem uns que são bons Tem uns que são muito bons Mas os que são muito bons Você fala assim Caralho Parece carne mesmo Aí dá vontade de continuar comendo carne Eu acho que Eu tenho uma amiga que ela é vegana Que ela não come porque parece muito carne Não Aquilo parece muito carne Eu tô fugindo da carne É isso é verdade Claro Tem um negócio que eu comi Tem gente que é vegana Porque tem nojo de carne Seitan Que é um negócio de trigo Que aí você põe a empana Porra Uma delícia Mas sabia que se você chupar a carne Você não é vegano? É só um carinho Chupar nervo Chupar nervo Eu sou vegano Chupamento Eu sou carnívolo chupador Cidade de Palmeira dos Índios Quem disse pra mim Isso aí foi a Ariana Nude Ela falou assim Em Palmeira dos Índios Se você só comer cu Você não é homossexual Você só é homossexual Se você der cu Mas lá no meu prédio Também era assim Minha família também Tá gente Minha família também O moleque falava que eu era viado Porque eu fazia teatro Mas ele comia um viado Ele transava com o cara E eu Ah viadinho Fazendo teatro Comendo viadinho Ah sou viado Eu falei que isso Cara Tu transa com o cara Mas não sou viado Eu não sou viado Só como cu Mas tu tá de pau duro Comendo o cara Mas eu fazia teatro Porra Teatro é viadagem É viadagem Eu achava que era Tinha que transar com o homem Pra ser gay Mas não Fazer teatro também é viadagem Então eu fui viado Durante um bom tempo Usar brinco nas duas orelhas Viadagem total Isso é muita coisa de viado Eu tinha três em um e quatro na hora Isso é muito louco né Não mas isso aí É um papo que a gente tá brincando aqui Mas é sério Não mas é verdade mesmo Sinistrão Mas você já viu Você já viu o cantor do molejo Ele falando que Falando que Não rolou aquele negócio Que o cara acusou ele Ele fala do jeito Mais homofóbico Que eu já vi na minha vida Que teve relação Comi Comi Estuprei Jamais Por que que o senhor comeu? Ele tava com uns bagos bonitos lá Uns ovão bonitos Eu comi É que todo ovo Ele falou que o ovo Eu comi É surreal cara É muito Surreal A forma que o cara falou Eu comi Mas eu sou macho Isso que é foda né Meu irmão Mas esse cara era engraçado Porque o cara tinha uma obsessão Ele ficava muito incomodado Com eu fazer teatro Eu ia fazer teatro E ele gritava Vai teatro Me chamava de teatro Porque ele era muito mal resolvido Vai ator Vai ator Vai teatro O cara me jogava praga maneira Vai global Vai global Eu falei Deus quiser Eu tô torcendo pra isso Ué Ih Não Ih Ih Ué 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 O Hélio sabe que imitar o Paulinho Serra Mas só o Paulinho falando Não é Interjeições Só interjeições Não é Não é Porra Não é Porra Ele tá se encerrando alguma coisa Porra Não é O Paulinho Serra né É o Paulinho está olhando Mas eu pensei nisso É Eu pensei quando eu criei o meu nome artista Ele pensou É ele Eu sempre falei Sacanagem Você que se super Tem um outro amigo que fala assim O Sarro fala Então eu tava começando aqui né querida É isso Agora o Nabota imita o Leandro falando É É a melhor imitação dele E eu disse que o Leandro falando É a professora do Snoopy É Me diz uma coisa Qual é o seu atleta brasileiro favorito O que é que a galinha pintadinha canta no segundo verso da sua música Acertou Qual é a droga que você abomina Pó E você prefere o café expresso ou prefere o de pó E música funk Tipo aqueles rap da felicidade Qual que tu curte Pó 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 Ele está lendo o Romo Ele está pensando E hoje é aniversário do Leandro Hoje é aniversário do Belchior Ah é hoje? É hoje é aniversário do Belchior Parabéns pelo Belchior Você é o Belchior brasileiro Olha Me falta saber cantar Pequenos detalhes Me falta saber cantar Tem falta ter nascido no Ceará Mas tem um tom Mas então, eu tenho um projeto com um amigo aí Eu tenho um amigo que tem um projeto aí Que a gente tem esse grande projeto De fazer o meu pior De fazer o meu pior E tu fazer o meu pior? Seria foda Tem que ser aprovado o meu projeto Pô, a gente podia, na verdade, também Botar os caras no... No cinema Vamos embora Vamos embora É, faltou isso Mas fica pro dois, que vai ser o quatro ou um Os caras trabalham com isso aqui? Não tem uma crua Isso é bom, cara Não tem uma externa no podcast, não Os caras falam mal Os caras não tem beijo na boca, não tem externa, não tem roteiro Entendeu? O personagem do Do Raul, cara É um roteirista mais egocêntrico do mundo Ele falou assim Ele falou que tem uma pedra que eu vou dar spoiler Ele O texto dele é tão bom Tão bom Se colocar todo mundo no cinema Só entregar o roteiro na mão dele A galera vai se amarrar Pra ler o roteiro Caralho É o cúmulo Caralho É o cúmulo do egocêntrico E não sei jogar o roteiro aqui na tua mão Pra ser melhor experiência do que o cinema Só o meu roteiro De tão foda que o meu roteiro é Pô, eu quero muito assistir Tá bem legal, cara E vamos aproveitar A gente tá falando um monte de merda Mas também vamos aproveitar Pra convidar a galera que tá no cinema, né? O filme Isso aí Estreou Dia 27 Estreou Provavelmente quando você estiver assistindo isso aqui Estreou no dia 27 de outubro 27 27 de outubro É muito importante que a galera Olha E poderiam ir hoje também no cinema, amanhã E logo Porque a primeira semana do cinema brasileiro É muito importante pro cinema brasileiro Por quê? Se não tiver público Eles tiram do ar O que a gente tá querendo trocar de carro? Se ninguém for Não tem como Mas explica pra galera por quê Porque se não tiver aderência Eles tiram o filme, cara É É foda É, é muito cruel Se não tiver público Na primeira semana Se tiver público fraco Eles tiram do cinema E colocam um gringo lá É Porque tem lá o Homem-Aranha Tem lá o Homem-Aranha E o Abestalhado 2 Aí o Homem-Aranha lotou Abestalhado 2 Na primeira semana Deu metade da sala só E eles vão botar dois Homem-Aranhas É foda Por isso que é importante É Por isso que no próximo filme A gente vai chamar Homem-Aranha É Deixa eu mostrar aí logo Já fecha logo E já fecha a lei Vai ser Vingadores Com I E aí vai fazer um Não vai ter ninguém na capa Do trailer Vai estar escrito só Vingadores Vingadores A gente vai fazer uma paródia Que vai ser o Vibradores Só o Vibrador O Herói O Vibrador do Hulk Que quando você irrita ele Ele incha dentro Fica verde É do The Flash Que tu te bota rapidinho Já tira Tranquilão O Frota vai fazer ele mesmo Ele tem o superpoder Que ele aperta aqui O negócio aqui E ele fica de pau É mesmo? Caralho Isso é foda O meu tio também tem superpoder Não é prótese Já viu aquela prótese de bombinha? Sim Ele fica assim Ele fica bombeando Uma vez eu tava no Ratinho Aí o Ratinho tava entrevistando um cara Que tem prótese E o cara tava com a mão no bolso O tempo inteiro Aí eu falei Ratinho posso fazer uma pergunta? O senhor tá bombeando o seu arrolo Nesse momento? Meu Deus Ele perguntando ao vivo Ah tranquilo Mas eu nunca mais voltei no Ratinho Mas eu nunca mais voltei no Ratinho É Gente falar de voltar ou não voltar Foi um prazer Espero voltar aqui Obrigado Aqui é a tua casa Obrigado Valeu Pode morar lá se você quiser Valeu Tem um quartinho ali Café da manhã dos 6 às 10 Aqui tá a luz Café da manhã dos 6 às 10 Tem a panelinha da Excel Que no fim do mês fecha aí Pra dividir as custos Mas ó por favor galera Vai lá assistir A Bestalhados 2 Vai ser muito importante Que vocês estejam lá No cinema com a gente E queria convidar vocês também Pra novena Que eu tô fazendo Com a minha mãe Uma novena de Paz e Libertação Paz e Libertação Você é filho da Cassia Kiss né? Você tá convidando pra novena Beleza Valeu galera Vou nessa Valeu Valeu Paulinho Paulinho Serra Pô assista um filme dos caras aí Pelo amor de Deus Assiste mesmo gente Pelo amor de Deus Tem quatro gatos pra alimentar em casa Mas tá cheio de coivinha aí É cinema É série do Silvio Santos Que inclusive eu já assisti Porra Até o pedaço que você aparece Eu cheguei lá Mas eu parou de assistir Stanislau 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 O Stanislau Ele não existiu Ou ele existiu? Ele existiu com outro nome Que eu não sei se o jurídico da Disney Me autoriza a dizer quem é Mas aqui em off eu vou contar E depois a gente tuita Porra Eu não sei se eu posso falar Não fala Bota o monkey Bota o pi aí O momento proibido Proibido do podcast Tô falando sobre assunto Que pararia a internet Ou geraria algum processo Ou ganharia peso Então por isso aqui Que o editor interveio Eu não sei conjugar verbo Mas eu sei censurar programa Então agora Falamos um monte de coisa Vocês não vão saber o que é O que é o jurídico Outra vez possa falhar Eu não sei Mas eu acho que ele é inspirado Eu não retrato o cara exatamente Mas é inspirado nessa figura Que foda, cara É Alguns nomes não são os nomes reais, né? O Rossi não é Tá rolando ainda, cara Tá rolando ainda Legal, legal Você entrou aí na frente Senta aqui, senta aqui Eu falei que foi embora Mas o Lange vai continuar Já entrou? Senta aí, senta aí Quer uma cerveja? Quer uma cerveja? Pode servir uma cerveja? Não, é que o Paulinho Quem foi que falou? O Paulinho falou Vem cá sorrir pra câmera aqui Você que falou Não, foi o Paulinho Vou falar, o Paulinho O Paulinho falou O Paulinho falou Viram as costas de Matheus Moca aí Porque esse rapaz Falou que tinha acabado O Paulinho voltou? A gente vai roubar o Paulinho A gente vai roubar o Paulinho Sabe o que eu fiquei pensando aqui Que tá faltando aqui? Tinha que ter ali Deixa eu trazer o Rodrigo Hilbert Deixar ele cozinhando pra vocês ali Aí serve um negocinho Mas a gente tem o Rodrigo Hilbert Que cozinha pra gente E é quem? Que foi lá Fazer um bobozinho de camarão Então, ó É porque não vai dar tempo De fazer pra agora Mas eu Pra frente Se eu venho cozinhando um episódio Eu não vou falar nada Eu vou só ficar cozinhando E servindo comigo Onde a gente tá pensando De lançar um quadro Gastronômico nosso Verdade E a gente vai receber convidados também Então você vai fazer Aquele bobozão lá pra nós Bobó de camarão Do Leandro Ross Eu tenho uma receita Que é muito melhor do que o Bobó Porque ela é mais simples E mais exclusiva Que é a pizza caseira da minha avó Tipo Ah, será que eu tô pensando Tipo pizza de final de mês? Você conhece a avó dele? É pizza Não conhece Não conhece Você só me derruba Só pra me derruba Conhece que minha avó já morreu Tem mais de 10 anos Não tem como É porque ele falou A pizza caseira da minha avó Aí é a que eu tô pensando Porque a minha avó É uma ideia É pizza de vó Como é? Como é? Primeira coisa Os italianos vão me olhar Já pra sempre aqui Mas foda-se Os italianos Os brasileiros já não assistem a gente Eu acho que os italianos Tem o italiano lá O que é títio? O que é o Canta Preta? Capita Títio com as Canta Preta Canta Tenta Canta Tenta Canta Tenta Cáspita É Não Porque é uma pizza É uma massa que minha avó fazia Com o fermento normal de pizza É O biológico Naturalzinho Tabletinho cinza Só que em vez de óleo Ou azeite Ela usava manteiga na massa Então Vocês entenderam Já onde a gente vai chegar Com certeza Água quente O fermento Sal Sal por último Manteiga Dissolve aquilo Vira um olhinho Aí você vem com farinha de trigo O salzinho Você faz uma massa Muito levinha Muito levinha De manteiga Qual o meu pulo do gato Fiz essa massa É a base Eu pego o tabuleiro E eu unto só com manteiga Bastante manteiga E eu estico a massa E boto em cima do tabuleiro Então Você faz a pizza quadrada Faço quadrada Não, redonda Da massa do tabuleiro que tiver Eu não escolho o tabuleiro Eu sou igual o Tite Eu não escolho o time Eu jogo com o time Eu não escolho o jogador Qual é meu plantel É esse aqui Eu trabalho com o plantel que tiver Jogou a manteiga ali O que acontece Aí eu boto o molho de tomate Eu quando faço em casa Eu deixo tudo já separadinho Você chega lá Faz tua pizza aí Você só joga em cima assim Já tá com o molho e com o queijo Você escolhe o seu saborzinho E vai Aí é festival É de 10 pra cima que sai 10 pra cima Nossa A pizza do Faustão O que que acontece Dia 6 de dezembro Como fica Você deve estar se perguntando Como fica o fundo da pizza Fica com aquela mesma cor e textura Do misto quente Então é uma pizza embaixo Crocante A massa bem levinha Meio molinha Fofinha Muito aerada Com queijo derretido Pra caralho Porque fazer pizza em casa Qual é a vantagem? Você decide o quanto queijo Que dá bom E isso que a gente tá falando É um cara Com intolerância mais fofo É mesmo Sim, mas aí Depois que inventaram lactase Eu não tenho mais nenhum problema com isso Alô lactase Tu faria um comercial Lackday Vou fazer o comercial assim Lackday resolve sua vida Já vou emitir o boleto pra você Lackday Então Paga só em Lackday Pode fazer Lackday Me dá um ano de Lackday Cara, mas essa pizzazinha Inclusive eu acho que a pizzazinha É só de queijo com presunto Não é o seu Não O que que eu faço? Eu compro Texturinha de misto Ó O que eu faço? Cozinho 3 ovos Deixo picadinho Quando eu tô com paciência Às vezes eu não tô Adoro um bacon Já deixo ele semi-procance Corto Deixo tudo cortado É Não baba não Calabresa Calabresa Cebola Deixa um milhozinho ali Que às vezes o milhozinho sai também Porra, não sai Às vezes compra um outro pedacinho De outro queijo É Aí você brinca, né Cebola Orégano A gosto Você bota o quanto de orégano você quiser Não fizer orégano também Da sua cabeça Pode finalizar o orégano antes também Pra abrir o apetite E a pizza fica até melhor Um pimentãozinho cortado Champignon E aí você vai fazendo a festa Porra E no final Tem a pizza Que é pra Sempre sobe um pouquinho de cada coisa Ela vira um Restonante É Ou o restonante Pra quem tem o frances mais fluente Restonante Falando assim Pô E pode rolar uma docezinha também Não pode Não é essa brincadeira Super Banana com doce de leite Eu ia falar isso Pra mim Pra mim Eu tenho duas pizzas de doces favoritas Aí De banana com doce de leite O que a gente faz Quando começa a fazer a massa Já bota na panela de pressão A latinha de leite condensado Que é o jeito correto De fazer o doce de leite Mais do leite Aí você faz o doce de leite Na panela de pressão Eu perdi meu medo De panela de pressão Pra fazer o doce de leite Gordo Gordo dele Criança Perdi meu medo da panela de pressão Pra cozinhar É porque é o jeito correto De você ensinar uma criança Você não precisa ter medo Daquele artefato Ele tá ali pra te servir Não, ao contrário Mas eu tive que assistir Muitos vídeos de panela de pressão Porque O feijão de lá de casa É um feijão que não tem igual Assim no Brasil Minha mãe bota Abóbora Machixe Quase tomou Quase tomou Pia Então, mas eu faço o feijão Da minha mãe Ela bota paio Linguiça Bacon Shark E aí Eu não encontrava em lugar nenhum Então eu tive que perder o medo Da panela de pressão Pra fazer isso E pra fazer o doce de leite E qual feijão que você faz? Feijão verde? Não Eu faço feijão verde Eu faço tipo arrumadinho Que eu já fiz pra eles É bom demais Que é o shark Que eu faço o shark cortadinho Às vezes eu boto o bacon Às vezes eu boto A linguiça Aquela brisa Nossa Que fica assim Uma palhaçada Uma senhora cozinhada Aquela linguiça fininha Eu adoro a minha mãe E o feijão Eu faço também Com linguiçinha Eu nem tempero ele Porque ele pega o tempero dos vegetais Aí fica Um dia eu vou fazer Eu tempero A diferença é que A coisa que o mamãe ensinou A linguiça Antes de botar no feijão Eu dou uma fervura nela Sim Ela dá uma fervura boa Ela já tá semi cozidinha Mas é uma fervurinha Dois minutos Ela dá aquela inchada Eu corto ela E eu já cozinho dentro Eu não deixo pro refogado Cozinho dentro na hora Cozinho dentro direto Tando limpinho Cozinho dentro A linguiça cozinha dentro Tando limpinha Não deu Não deu E aí Porque Eu gosto de Eu gosto de Eu gosto de congelar ele Aprendi isso com a minha avó Eu gosto de congelar ele Às vezes eu cozinho feijão Porque muitos anos Moro sozinho Agora eu e minha esposa Só Eu cozinho ele Antes de temperar Já em porçãozinha Para o futuro Aí depois eu trabalho Só no tempero Corto um baconzinho Bem fininho Doro Quando ele tá quase dourado Perfeito Eu entro com cebolealho Aí jogo o feijão ali Naquela panela Eu testei o limite Desse meu feijão Ele dura sete dias Na geladeira Com as carnes Com bacon Na geladeira não No freezer No freezer? Eu congelo mesmo Só sete? Não, é porque eu boto Linguiça Não, não Mas dura um meizinho mole Não, dura mais né Mas dura sete Porque eu como Essa meia de fogo É Então na verdade Todos os alimentos Na sua casa Têm a mesma validade São sete dias Feijão Seja ketchup Seja o alho cru Tem uns que tem três dias Seja o sorvete Seja o sorvete O bolo confeitado Tem dois dias A validade do sorvete Hagendash Na casa de Ed É dois dias É dois dias É um massa E é foda Porque às vezes Eu vou no supermercado Na boi também Eu vou no supermercado Mas às vezes Eu vou no supermercado Faço a compra Esse mês Eu não fiz o mais Supermercado Dá uma semana Caralho Já não tem mais nada Acabou o pão Queijo Porque Eu sou assim também Eu só faço compra pequena Agora Eu faço comprinha Que é pra assim Daqui dois, três dias Só Por quê? Eu fazia comprão Aí vinha de tudo Frios Parma Pães Diferentes tipos de pães Queijo Dava três dias Eu já tinha comido tudo Que era gostoso E tinha sobrado O que sobra sempre O pão de forma A manteiga Meio pote de requeijão Desculpa É o creme crack Mas o creme crack é isso O creme crack é o Que ninguém É o que sobra É o último É o que mata Por isso que toda casa Tem creme crack Eu tenho um primo meu Que já pegou o creme crack Quebrou por cima Do arroz do feijão Fazer a faroca Não, não Eu vou ensinar Uma receita agora Eu falei primo meu Eu nunca fiz Eu vou ensinar Uma receita agora Você já comeu A lasanha de creme crack Lasanha de creme crack Lasanha de creme crack Está no livro No arica total Não está não Mas olha Digo mais Eu trabalhei anos Na Globossat Na Globossat No último andar Lá quando era Rio Cumprido Tinha um restaurante Que era o Ata Que era um restaurante Da Globossat Só tinha na Globossat Tinha um prato lá Que era o meu predileto Que era a lasanha de creme crack Eles lá não ensinavam Ninguém a fazer Eu era tão louco Pelo prato Que eu fiz a moça da cozinha Lá me ensinar A fazer a parada Que eu falei Não, olha só A gente vai mudar Esse restaurante Vai acabar Porque quando foi mudar A Globossat Ia mudar o restaurante Não ia ter os mesmos pratos Eu falei Essa receita vai morrer Se você não passar pra mim Ela vai morrer aqui Eu sou um grande apreciador Me ensina Ela me ensinou Você usa em vez Da massa de lasanha O creme crack Embebecido Num pouquinho de leite Pra ele pegar Uma molhadinha Aí você vem Molho Creme crack Você embebeu Numa leite Assim bota Pum, pum Queijo Presunto Carninha moída Creme crack É muito mais fácil Queijo Presunto Carninha moída Aí Botou no forno É só gratinar o queijo Porque o creme crack Você não precisa cozinhar E tá pronto Uma refeição Completa Completa Tem sódio Tem caloria Tem tudo que você precisa Tem tudo que o seu humano precisa Açúcar Açúcar É uma delícia mesmo Pode fazer em casa Eu descobri Um creme crack Que esse creme crack Tá foda Eu tô comendo muito Porque ele é doce Ah, esse eu não conheço Vocês tem que conhecer Ele vem Eu não lembro Se é da Vitarela Mas ele tem Uma casquinha Que parece Uma suquinha Sabe aquele pão doce Que vem aquela casquinha Ele parece aquilo E brother Sabe aquele Aquele biscoitinho Que tinha um formato de coração Um semicoração assim Que ele era docinho Que ele tinha É meio isso É meio isso Palmiere Palmiere Parece um palmiere Biscoito de vó Tá caindo de uso Você não acha mais Você acha Sabe aonde? Na casa do alemão Indo pra Petrópolis Ah, é? Na casa do pedro Na casa do pedro tem também Na casa do pedro tem Eu vou buscar hoje Esse biscoitinho Pra lembrar de vó Cara, procura esse biscoito Se eu achar Eu vou comprar pra vocês também Tem na feira Também de feira Não, o creme crack é doce O oficial Que é industrializado Cheio de sódio Que é do jeito que a gente gosta É o que a gente gosta É o pessoal do industrializado A gente não goste O Paulo Mude Vendo isso Porque o homem no escuro Parece um Max Show Gigante Eu não fiz meu treino Não, eu quero ele aqui Na minha frente Eu vou falar pra ele Engorde Que você vai ser mais feliz Cara Dá só o sol Com a tua cara Eu esquivo É Na bote é bom esquiva Eu sei que eu esquiva Tenta me bater Viu? Olha lá Olha Saiu do ângulo de visão O homem que não sabe O que ele esquiva O maior absurdo do mundo Pra mim É essa capa Do seu lado na bote Alô Chico E é uma mentira Você tem quantos dias Nenhum Não, mas aqui Ou isso é uma indireta Pra mim Na bote Quer que eu pilote Chegou uma mensagem Quer que eu pilote Qual é a data De aniversário dele? Qual é a data De aniversário Qual é? Alguém sabe Produção Eu vou dar um google Aqui a questão Deu um google aqui Isso aqui é um problema Tem coisa aí Tem coisa aí Que ele vai daqui Direto pro date Então Rapaz Parabéns Parabéns Eu não vou poder Eu não vou poder Levar cigarro pra ele Pra prisão assassina Eu não me chamo Deixa eu ver o que era Eu não consegui identificar Deus Na bote Eu tô com problema de visão Eu tenho que usar óculos Eu tô me negando E eu fui em dois oftalmos Que falaram assim Não, você tá precisando Óculos, descanso Você tá com um grauzinho aí Aí eu falei Não, não vou aceitar Aí eu fui no segundo Não vou aceitar Aí eu fui no terceiro Que falou Não, mas onde é que você tá enxergando? Eu falei Aqui Aqui eu enxergo Essa distância assim Aqui eu já não enxergo nada Ele falou Não, não Então vamos segurar Até o seu braço Não dá mais Aí eu falei Aí eu encontrei meu médico Agora a gente tá começando a falar Você vê que a pessoa tá começando a enxergar pouco Que o celular dela A letra do WhatsApp É gigante É de mãe É de mãe Isso eu não boto não Sabe por quê? Eu ainda ando de coletivo E eu sou muito preocupado com as pessoas em volta Dando minhas conversas Então você bota Você vira predador de fofoqueiro Você bota essa fonte grande É verdade Você vira presa de fofoqueiro Fofoqueiro é predador Você vira presa de vidro aqui Bota no WhatsApp Você acha que eu não botei? É Você vira lá Aí eu quero falar lá O que que tá aqui? O que que tem aqui? Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Agora dá Mas de frente só Isso aqui ó Mas isso aqui é o meu Só pra eu ganhar mais discos que amigos Isso aqui Chico Rei Gravado Chico Rei Eu comprei na Chico Rei Um de caldo de cana Pastel caldo de cana Me comprei uma blusa do Zenca Pagodinho Mandou outra compadecida Você sabia que você encontra camisas Com a minha cara no Chico Rei? Ah é? Você encontra camisas com a minha cara no Chico Rei É porque ele mandou Tá feito Não sabe a Chico Rei Tá feito O problema é que a Chico Rei Mandou errado também Você é M E você é o que? Eu sou Pepe Eu sou Pepe M de mundo Você de Pepe e neném É A dele é XL20 O meu tamanho é R Rinoceronte N de mamute E P de E P de hipopótamo De hipopótamo É Criaram agora uma numeração pra gordo Como se a gente fosse boi É Que leva a marcação É o G1 G2 E G3 Mas eles nunca pensaram Que um dia um amigo Ia poder humilhar o outro Dizendo assim Caralho O tamanho da sua roupa É do tamanho de um portal de notícias É Porque eu uso G1 E toda vez que a gente passa aqui Sabe pro quarto andar A gente passa no G3 Eu falo É aqui que tu compra tua roupa? Tá vendo? Parece que tem só roupa G3 No lugar da G3 E o Tiago Abravanel Meio que fudeu com isso Porque agora Todas as lojas que fazem roupa pra gordo Fazem aqueles conjuntinhos Estilando o Tiago Abravanel Estilando o Tiago Abravanel Todo mundo tem que andar Igual o Tiago Abravanel Isso é falar raça mesmo É isso A gente é tipo uns pangs Aquela pessoa fala Será que ele é gordo mesmo? Ah, tá de conjuntinho, né? Ele é gordo É isso É uma parada dela Eu não uso conjuntinho O pessoal fica assim Será que ele é gordo? Será que ele é gordo? Acho que não Ai, gente Eu tô Eu fico só cuidando Você fez o correto O que eu acho que é o correto Eu fico cuidando assim Tô gordinho Começo a fazer reposição capilar Tomo um remedinho Entendi Bota o negocinho Por quê? Ou eu sou gordo Ou eu sou careca Os dois juntos Eu não vou conseguir conciliar Você fez certo Você é só gordinho Mas eu poderia dar certo Na minha profissão de advogado Porque gordo e careca Advogado É sinônimo de inteligência Ah, é? É Qualquer, você pode ver Não, meu pai é mago Mas ele é careca Não, mas você não é careca Você não tá sofrendo desse mal Não tô Mas tipo, você pode Mas não existe esse estereótipo Na sociedade Porque o cara Gordo e careca O rei do crime É gordo e careca E é bom de porrada Pra caralho É bom de porrada E é inteligente também Tanto que ele leva tiro E não pega nele É? O rei do crime Não é da minha família Não é da minha família O rei do crime É da sua família É, confundi Você é o Gelb, você tá falando? Meu Deus Não, eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Minha família também tem o Pessoa Ah, é? Tem? É Não tem mais Infelizmente faleceu Mas tinha Adão ele faleceu Eu falei assim Deixa ele quietinho Aí embaixo Eu falo que depois que o meu avô morreu Botaram uma placa no inferno Que do São de Nova Direção Ele tá tomando conta agora O que foi? O Nabote me contou um negócio Que eu dei muita risada esses dias Eu falo coisa boa Que eu falei assim Eu brincava muito na rua Depois que deram o tiro no meu avô Eu parei de brincar na rua E aí o Ed gargalhou E eu falei É verdade Se o pessoal da minha rua Estiver assistindo Foi Depois que deram o tiro no meu avô É Meu pai e minha mãe Não deixaram eu brincar na rua Mas não É Cara Eu tenho esse passado aí também Cresci na Zona Oeste É Ele tem algumas passagens engraçadas Um foi um Réveillon Todo Réveillon tinha um vizinho Réveillon Réveillon era PM Todo Réveillon Réveillon Que era soldado da PM Saia Em 38 Dava uns tiros pro alto Um dia Réveillon Brincadeira viu Pelo amor de Deus É o Réveillon É o Réveillon que eles estão falando Sou filho da Tia Rosângela Levando Pelo amor de Deus Réveillon foi dar uns tiros Foi tirar assim do short Sem camisa de chinelo Short sem cueca Aquele esquema de Réveillon Foi puxar aqui Agarrou Era um 38 Deu um tiro no próprio pé Puta No meio da Réveillon Acabou com o Réveillon Da vila lá Que eu morava no condomínio Enfim Então tem essa história aí E tem a história maravilhosa Do enterro da minha Do meu avô O meu pai Eu não contei essa história Doutor Vernal Eu não quero repetir a história Qual foi? A do É Vou contar Vou contar Enterro do meu avô É o seguinte Meus pais Eu tinha um primo Que era amigo do bicho Tinha uma galera lá Que circulava A minha família lá E dentro dessa galera Tinha um amigo do meu pai Parecido bacalhau Querido bacalhau Meu tio querido Melhor amigo do meu pai Ele era representante comercial Da Romanel Ele vendia aqueles conjuntinhos De chapeada ouro E ele andava com os mostrais Com duzentas peças Só que ele ia deixando Nas lojas Depois passava Trinta dias depois Para recolher Aí o cara pagava Só o que vendia Então vamos lá Velando o corpo De uma boa Isso eu estou falando É início dos anos 90 E era uma época Que você velava o corpo A noite inteira No cemitério Liberava o corpo Todo mundo ia para o cemitério Ficava na capelinha lá Não sei o que E aí Ficava velando o corpo De manhã Enterrava Você não te enterra a noite Não tem até hoje Estava todo mundo velando lá De repente Um corre-corre No cemitério Do meio da madrugada Gente correndo Arrastão 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 Barulho Arrastão E bacalhau Estava com o carro dele E dois mostruários Da Romanel Da Romanel Meu avô lá Aquele clima de enterro Começou esse corre-corre E bacalhau Olhou em volta Falou Seu João Que era meu avô Deitado no caixão Quebra uma última Para mim aí Aí levantou o corpo Do meu avô Botou os dois mostruários A chave do carro Pum Devolveu E ficou todo mundo assim Esperando arrastão Aí acabou a confusão De arrastão Parece que não entraram No cemitério Já tinham saído Não sei o que Quando aliviou o clima O enterro Virou uma gargalhada Generalizada Porque todo mundo Tinha ouvido a cena A bacalhau desesperada Falou essa cena E virou uma grande gargalhada E aí isso Virou uma tradição Dos enterros Da minha família Sempre acontece uma parada E todo mundo Começa a rir Ou alguém lembra história Começa a contar a história Engraçada do morto E assim É muito triste sempre Sempre tem uma tia desesperada São as coisas normais de enterro Mas sempre tem um momento engraçado Em todos os enterros da minha família Ficam lembrando história Por exemplo Morreu uma tia Cleusa Querida E ela era uma velhinha Já que Era uma velhinha malandra De madureira Então por exemplo Ela jogava escopo Às vezes com a gente Dois netos Sobrinho e netos Não sei o que Jogando escopinha Aí ela falava Vai pegar um café pra tia Aí a gente levantava Pegava um café Ela pegava o jogo assim Com a morgada Aí trocava uma carta Aí você voltava Roubava o sobrinho Aí voltava E falava Tia Peraí Eu tô com outro jogo Não Você não olhou direito E mantinha Ela tinha a parada da terceira idade Que dava uma credibilidade pra ela E ela não tinha vergonha De usar a credibilidade dela De idosa E ela ficava roubando A gente no jogo Era muito bom Muito bom Então eu me identifico Um pouco com você Na bote Pois é meu irmão Na verdade Todos nós Se identificamos Até o Ed mesmo De Alagoas O Ed ele sabe Tem umas paradinhas Tem uma coisinha O Brasil é tudo estranho Meu irmão Mas é engraçado isso Porque a gente se identifica Com muita coisa Sendo de Que eu falo assim Caralho Eu sou de Maceió E tu é daqui do Rio de Janeiro E a gente meio que viveu As mesmas coisas A gente vai falar sobre o fato De que a única capital Que ele que Deu mais votos Foi o Bolsonaro Que o Lula Foi a Alagoas Ou a gente Então Maceió Maceió não Maceió Única capital Único estado Não Na verdade Foi sua capital O estado votou no Lula Tá Mas é porque em Maceió Tem muita gente Que gosta Desse tipo de coisa Viz fora zero Papo de cu Isso era a frase Eu lembro Você era meu tio Alguém falava Noves fora zero É papo de cu Era o Rogério Skylab Noves Noves fora Cu Cu Palpou Palbuceta Quilo Dedo Cu 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 Quantos paus Ficam Nove paus Foras Cu Adorei Eu dirigi esse vídeo Mentira Era o meu programa Era o Matador de Passarinhos Eu que dirigia Sério? É Tu tava nesse dia Eu tava em todos os dias Eu dirigia todos os programas O do Júpiter Maçã Sim O do Júpiter Maçã O do Júpiter Maçã Me deu Me deu um prejuízo De dois mil e trezentos reais Como assim? Por quê? Porque ele não teve condição De embarcar de volta Porque a Gol não aceitou De embarcar naquele estado Aí eu tive que bancar Outra mudança de passagem E um hotel pra ele Do meu bolso Porque não tinha orçamento E tem um outro Entrevistador Que você sabe quem é Eu tô olhando pra você Que deu a entrevista Se recusou a assinar Me deu um prejuízo De sete mil reais Numa época que eu ganhava Dois mil e oitocentos de salário Caralho O cara deu a entrevista E não assinou o termo de liberação E aí não tinha orçamento Pra pagar a outra Entrevista Eu tive que pagar Uma diária do meu bolso Com outro entrevistador Por isso que aqui No Sol Minutinho A gente assina a liberação Antes da entrevista Eu não assinei não, tá? Não Lola, traz aí Só pra mostrar como deve fazer Pra gente alertar o pessoal Mas ele é contratado do Porta É, não precisa não Eu vendi alma já O Porta quiser mandar pra Brasileirinha Pra fazer um pornô Tem que ir Vambora? Pô, quero Inclusive o Leandro dirigiu Um pornô do Nabote Não foi o Leandro que dirigiu? Foi o Leandro que dirigiu Um vídeo O Menino e o Pony? Não Não foi ele não Que dirigiu? Meu vídeo É meu vídeo Da primeira cena de sexo Ah, fui eu que dirigiu Eu fui a primeira Você hoje Hoje não Porque não saiu o vídeo ainda Quando sair Lembre de mim Quando você estivesse Deliciando Com as cenas De Nabote nu Fazendo sexo Lembra de mim Júlia Rabel Foi eu que coloquei ele Nessa situação Foi o meu Eu suava, né? Suava de nervoso O bichinho O que vai ter de jeito Tocando coisa E os espécies do químico Vendo meu cu Você vai ver Quer saber? Eu sou Eu sou mulher conservadora brasileira E estou com Na mão dele Eu não largo, não Sou bonete Mimba Não, faz isso Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse vídeo Porque eles são Eles são capriciosos É tudo filho do nebo Mas é pouco e fácil Que a gente, ó Proxecinho Olha só É, então tá Você, idiota Passa aí E vota naquele legume Faz a montagem aí Tá rico de processo É verdade Você viu que deram ele Sério mesmo, agora Pegaram a montagem Ali eu acho que pegaram Pesado demais com ele Botar dois dois na mão do menino Ele comemorando o aniversário Acho que era 32 Ele tava com 32 anos Aí trocaram o primeiro trecho Por um dois Dizendo que tava Põe no Bolsonaro Putz Aí processinho Comprou a lancha Mentira Beijo pra Casimiro Casimiro Gente fina demais O sonho da nossa vida É o Casimiro É porque ele mora em outro município Aí é mais difícil de ver Mas ele é muito gente boa Eu conheci Casimiro Antes da fama, tá? Quer dizer Ele já tinha fama Porque ele era apresentador Do Esporte interativo Mas quando eu fui lá no programa Jogar o Mario Kartzinho Com ele Ele ainda não tinha Twitch Olha aí E ele foi super gente boa Comigo Menino bom Humilde Gente fina Trabalhador Eu joguei FIFA Na Copa do Mundo Passada Também joguei FIFA com ele Na Copa do Mundo Passada Eles chamaram a galera E faziam o sorteio dos times Aí caiu o Egito Pra mim Aí eu joguei Contra o Estagiário Que também é outro Estagiário Hoje É o time do Salah Porra Mas aí eu vou jogar Egito Contra a França Nunca joguei com ele não O Casimilho nunca jogou comigo não Mas fique tranquilo Que a sua hora nunca vai chegar Casimilho Peguei esse corte O nome do Casimilho galera Casimilho Faz um apelo Casimilho 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 Faz o seu recado Pro Casimilho Casimilho Eu acho muito Do seu trabalho Na Twitter No Twitter Na Twitter can Twitter can É Casimilho Eu gosto Comprar vários produtos Se eu comprei Inclusive uma cafeteira Pra minha mãe Seu primeiro Que é o Diário Foi com ele Foi na loja do Casimilho E Casa Comigo Tá bom Casimilho Não Ela vem aqui Eu falei Casa Comigo Vem aqui Porque o Ed Quer falar com você Casimilho Não A gente tem que Bater um papo Com você Casimilho Vai ver Casimilho Vai ver C&A Vai ver Las Americana Vai ser incrível Casa Bahia Casa Bahia Casa Só não vem Havan Havan não vem não Havan não vem não Vai de Havan não O velho da Havan Parece que sabe com quem Meu pai Verdade Ele um dia Ele um tempo atrás Eu nem sabia Quem que era Havan Quem que era Havan E aí ele me Ele tweetou um negócio Me marcando Replicando um tweet meu Meio que me chamando de idiota Esquerdista Não sei o que O velho da Havan Eu falei Eu vou ficar puto com esse cara Eu fui olhar o perfil Comecei a ler Ver os vídeos Eu só respondi assim Valeu vovô Eu acho que ele ficou mais puto Do que se eu levasse a sério O cara respondeu assim É muito mais legal Valeu vovô Valeu vovô Tamo junto Valeu vovô Porque se eu fosse responder sério Ele ia falar E aí Falando merda Mas valeu vovô Atinge Valeu vovô Bate no lugar Bate no lugarzinho Ali dele E também ele é um careca Passa respeito Porém magro Pois é Que nem meu pai Não Eu acho que o complicado Ele se vestir igual um idiota Aí realmente complica Você levar a sério Um cara com o terno daquele lá Ele parece aquele cara Por exemplo Você tá na tua casa Chega um cara vestido Com aquela roupa lá Pra te propor um crediário Você vai levar a sério? Ah Eu não vou levar a sério não Mas uma esporrada nele Eu vou dar Fala isso não Porque ele processa geral Ah é? É Uma esporrada de amor De carinho na cara dele Beijo a boca dele Mas se aparece um homem Tipo o Silvio Santos Eu assino Carlete do Baú Que é um crediário também Não mas aí qualquer um assina É Qualquer um assina Mas eu vi lá na série Na série do senhor lá Na série do senhor? Porque é meio controversa A história do Baú, né? É bem controversa É bem controversa Caralho É doideira É doideira Eu vou assistir Pra ter o que falar Com meus amigos Porque senão Não tem assunto mais Com meus amigos Mas é porque Mas é boa A série é muito gostosinha A série é legal, cara Passa muito rápido O que a galera não entendeu É que é uma série de ficção Baseada num personagem real Então assim Algumas histórias são reais Algumas histórias não são A gente não faz questão De dizer quais que são reais Ou não Tipo Bingo Tipo Bingo Inclusive É É um bom exemplo Tipo Bingo Tipo Bingo Nesse lugar Teria um crossover Eu fiquei feliz Não vai ter Caso Bingo Não tem Mas eu fiquei muito feliz Que as filhas do Silvio Santos Odiaram Foi uma ótima propaganda Pra gente Odiaram Postaram Odiaram Esse não é meu pai Não, não é seu pai É uma ficção O seu pai tá lá O domingo Todo domingo Apresentando o programa Pô O Chachá Que fez o Silvio Santos É um gênio É um gênio Incrível E ele tipo Todo mundo espera Que ele fique vazando Um negócio assim Ele não imita O Silvio Santos Ele é o personagem O Silvio Santos Interpretado por outra pessoa Que foda Tem um O Chachá tem Ele não faz Por exemplo Pessoal Aquela coisa Todo mundo faz Da língua O jeito Eu não sou imitador Não sei fazer Mas ele não faz Esse lugar Ele é uma boa É Não é uma caricatura Do cara É uma leitura Do cara Exatamente É muito legal O trabalho dele tá foda Do Mariano também E tem um negócio Que é Aparece o Silvio Atualmente Atualmente Assim Mais próximo Agora nos 80 E o Silvio Do começo da história Meio que ao mesmo tempo A história se postura De um jeito bem Foda Bem diferente E que é muito legal Por isso que é fácil Assistir Isso é a primeira temporada Mas existe a possibilidade De outras? Existe Ah Já tá vendo Gravado Tá pessoal É Não tá sendo gravado Não Porém Porém Não posso falar Sobre esse assunto Mas existe Porra Agora Foi muito bom Agora eu tenho um sonho Para realizar Porra Vamos fazer a série Do Faustão Eu tô dentro Porra Você fazendo o Faustão Eu queria ser o Faustão Mas com uma outra Eu queria ser o Renatão Se tiver o Renatão Para eu fazer Ah eu quero ser o Russo Deixa eu ser o Russo Não tem como Porque aí você seria A Tcheco-eslováquia inteira Caraca Seria União Soviética Odiei Mas tenho que admitir Eu ia ser o Caçulinha Aí tudo bem O Caçula Pô mas imagina Dava pra fazer Eu posto um raspa aqui A barbinha Já tem a papadinha dele O corpinho E o corpinho Igual Porra eu queria pra caralho Porra acho que vale Alô galera Que fez o Rei da TV Vamos fazer o Príncipe da TV O Rei dos Domingos O Rei dos Domingos Bicho olha É o Rei dos Domingos Segundo a série Lá é o Silvio É O Rei dos Domingos Em outro canal O Rei dos Domingos Da Globo Isso A Globo podia ir Globo Play Porra eu queria Eu faria É mas o Faustão Não tem uma biografia Com tanta polêmica né É verdade Faustão Não se candidato a presidente Mas ele faz pizza Mas não precisa de pizza Pois é Ele faz Ele implementou A videocassetada no Brasil Isso aí Foi ele que trouxe Ele fez que As jovens do Domingos Não são pacifistas Ele elegeu A Loura do Tchan E não só A Loura do Tchan Ele elegeu A Morena do Tchan E não só A Morena do Tchan Ele elegeu A Nova Loura do Tchan Ah então ele fez A Loura do Tchan E a Nova Loura do Tchan Não Aí depois A Nova Só fez a Nova Então mas teve a Nova Nova Ah A Nova Loura do Tchan E aí depois Quem assumiu Quando o Tchan tava embaixo Foi o Gugu Ah Aí o Gugu botou a Silmara Gente Por que a gente não faz Então o filme do Tchan Porque assim Tem mais polêmica Filme do Tchan seria legal Pra caralho Seria a maneira máxima Então podia fazer um filme Dos anos 90 Que tudo sim Mas aí é outro canal Do Youtube né Oi Alô noventista Alô noventista Ah o Esqueci o nome dele Eu também não Nogue 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 Ele não é bolsonarista não né Não sei Hoje em dia eu não sei Tomara que não Tem tanta gente Que eu me surpreendo Não Nogue Ele não mexe com droga não Duvida Duvida Nogue Ele deu uma água Foi escrito lá Foi escrito lá Eu também Eu também Meu like tá lá hein Olha Tenha responsabilidade Com o like você ganha hein É verdade Eu até fiquei nos anos 90 Eu sou um noventista Tô lá acompanhando o conteúdo Você fez Turma da Mônica também Não fez esses tempos aí A série e o filme Fiz a série e os dois filmes Você fez quem? Vendedor de Balão 1 Não mentira É Vendedor de Balão Só tem um Só tem eu tá Esse papel é meu Ninguém vai tirar Não eu sou muito feliz É uma grande Enfim É um maior orgulho Não É tipo pra mostrar pros netos Não E o Daniel Rezende Que é o diretor É meu amigo e tal E ele Eu fiz o primeiro E aí ele fez questão De me chamar pra fazer uma ceninha Em cada coisa Turma da Mônica que saiu O mesmo personagem Sempre uma ceninha Uma participação afetiva Mas eu tenho o maior orgulho Você podia ser o Rougo Mas já tem o Rougo Não foi um rapaz Muito mais bonito O Rodrigo Santoro Mais mais velho Mais novo Mais novo Sabe qual era meu sonho? O rapaz? Com certeza Tô com 41 já Nesse rapaz Não bateu 40 não Rodrigo Santoro? Não, não Rodrigo Santoro não fez o Rougo não Quem fez o Rougo foi um outro rapaz Que eu esqueci o nome agora Um rapaz bonito Um rapaz bonito? É o Rougo da Turma da Mônica Não é o Rodrigo Santoro não O Rodrigo Santoro é o Louco Ah é? O Rougo é tu Não, não sou eu não É um outro ator Que agora me fugiu o nome Não, então Sabe qual é meu sonho? Qual? É um dia ver um filme Do Chico Bento sendo feito E eu fazer um inolau Que eu tenho um bigode legal Tenho um corpo legal Eu podia ser inolau Ele preparou a vida toda Por esse personagem Inolau o nome É Só que eu infelizmente Nasci em Madureira Não sou do interior de São Paulo Mas Preparaçãozinha ali de um mês Porra Atorzão, porra Tá vendo a Jade Picom Fazendo sotaque carioca Agora na novela Não é maneiro? Não Ah, vamos falar sobre o pessoal Jade Picom um bigode pra você, Bray Ela tinha que... Aí você agora imitou a... Você imitou a Vale em Bandeira agora Cara, por que botar a Jade Picom? Por que não botou a Vale em Bandeira, gente? Bray Eu fiquei assustado Assustado não, né? Porque a Vale em Bandeira é muita gente boa Mas eu fiquei impressionado Porque eu conheci a Vale em só pela internet E eu falei Um personagem Quando eu conheci no bar Ela é assim Um jeitão maneirar Beijo Bray É pica, tá? É pica Bray Não Comi Que tipo você Eu não acredito Que que você tava fazendo aqui Ela fez Cara, Bray Era um amor de pessoa A gente se parece em alguns momentos Porque ela tem mochechona Mas aqui a Vale tem o tireoide Tá muito grave essa tireoide Você está falando do seu próprio Mamãe Você não tomou banho de banheira Nos últimos 100 dias? Você é tipo de mole Puta que Eu vou Você lembra do dinossaurinho Que a gente botava no balde Lembro Ok Ok Isso quando eu comprei Isso vai dentro do abril Isso aqui deixou Eu fui tomar banho na caixa d'água Meu irmão Meu amigo O filme Aliás No filme que a gente estava falando Do Paulo de Serra Tem uma piada Do Felipinho Fagundi No filme Que só eu Felipinho E mais uma pessoa No cinema inteira Rio Porque eu acho que só a gente Tinha uma vivência De uma convivência Num lugar mais violento Que a gente conseguiu entender Que é Que ele fala muito Muito largado no filme Que ele fala assim Não, o cara veio cobrar ontem Estava maquinado E aí ninguém Ninguém entendeu É Estava maquinado Você está armado Estava maquinado Estava maquinado E ele fala assim Meio jogando Estava maquinado E ninguém pegou no cinema Eu, ele Mas uma pessoa só riu Falei Caralho Só a gente teve contato Com bandido Maquinado O cara que está maquinado Está empessado Está com peça E a peça Olha lá Olha o medo Aí trouxe a peça Eu frequentava um lugar Eu não sei se você Frequentou lugares assim Eu frequentava um lugar Na taquara Que não existe mais Que era Coqueluche Discodense Nossa, que ótimo Não é uma doença A coqueluche A mesma coisa Para você que não entende É a mesma coisa Se tivesse uma balada Covid-19 Ou forras Bruxelles Bruxelles Ou gonorré Discodense Mesma coisa Essa seria a boa A coqueluche Tinha um lugar Que era o cautela Que era o seguinte Era, sabe Chapelaria Você bota o chapéu Lá tinha um lugar Para você guardar a arma Você chegava Você dava a sua peça Na mão do rapaz Que ela te dava Te juro por Deus Eu tinha um amigo Que ele era CPOR Que ele era Oficial temporário Do exército Que ele do nada Começou a andar armado E aí ele não falou Para a gente Que ele estava andando armado Tinha uma arma Oficial Eu não sei se a gente Eu não sei se o oficial Pode andar armado Só para ir trabalhar Não sei como é Que é o esquema Um dia a gente chegou Na coqueluche Para curtir um show Do molejo Show do molejo Com rodada dupla Quando a gente ia entrar A gente ia passar Já para a catraca Ele disse Não, não, peraí Eu tenho que ir na cautela Ele disse Oi? Não, não Só guardar ali O que? Tipo O som Guardar o que? Guardar o que? Guardar o que? Minha arma Caralho Armado Tu tá armado Aí a gente Caralho Tu tá armado Ele tinha tipo 19 anos de idade Caralho Andando armado Caralho Hoje Eu falei Mas há quanto tempo Tu ando armado Ele falou Uns 6 meses Eu falei Toda vez que eu pego carona Contigo tu tá armado Eu tô Caralho Eu podia ter morrido de bobeira Agora é tarde Porque na família As pessoas se armam Com 14 anos A gente já tá andando Com um revólver Na cintura Foda 22 né Para não ter risco De machucar 22 Entendeu Para dar um chão É importante ter essa responsabilidade Você que tá armando Seu filho aí É responsabilidade Incrivelmente entende Que ele tava Uma mochilinha aquela Deilada Uma sidebag Essa aqui Cabe um 22 Mas eu tinha o tio Tenho ainda Uma informação que passou Eu tenho o tio Tinha? Tenho Não sei se tem Que ele dizia Mas 22 não é revólver Porque 22 Tu dá dois tiros no cara O cara vem pra cima Pode dar uma facada Revolver é 38 Tem que dar um 38 Se você quiser fazer Vai pro 38 38 dá o que? Dá um tchan Olha e mais um Pro documentário É Chega o O jacaré O jacaré Tchú 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 Pá Sabe o que isso parece? Isso parece um carro Passando Cozinando um caminhão Pá Ó meu irmão Porra Vou te falar Como eu ri hoje Muito obrigado Obrigado vocês Pra você que tá em casa Que não sabe Eu pedi pra voltar Pedi Vou voltar mesmo E pode pedir sempre Pra voltar Eu pedi Eu falei Eu quero voltar Falei muito sério Da última vez Quero falar mais merda De repente Dá um pouquinho de trabalho Pra minha assessoria aí De fuder com a mim Pessoal fica em casa De bobeira Não deu trabalho nenhum Tu vai ter que voltar Aqui pra fazer Comidinha com a nós E é o seguinte Não vai ser bobó Vou fazer a pizza Fechado A gente fica servindo Você vê pizza Pizza do porra Mas a gente vai ter um Vai rolar um projeto novo aí Você vai editar Você já sabe até o que é É pedir pra Ref Strongs Que é o nosso CEO Que solta o dinheiro Ref Strongs Ref Strongs Pra soltar aí Pra botar um forne Negatório Em outras palavras Ei professora E aí tem outro ali Mas aquilo ali é o rapaz Vendendo pão Ele chegou lá É aquele pirulito Com biscoitinho É o pirulito vermelhinho Com aquele biscoitinho Então Já tem aqui Promessa de que Leandro Voltará Mas vou voltar em silêncio Vou só servir a galera Que isso Que isso Tá pra servir na comida Mas vai dar Mas as suas palavras São sempre muito bem É verdade Você em silêncio É um desperdício Do mesmo jeito Que dizem Romário disse Que o Pelé Calado É um poeta O Leandro Calado O Leandro Calado É um descebio Leandro Calado É um ignorante É isso Obrigado galera Leandro Ramos Segue aí o Leandro Nas redes sociais dele Se inscreva no canal Deixa o seu like Nesse vídeo Aquele comentáriozinho Pra dar moral pra nós E até o próximo Me segue no Insta Meu perfil É o Neymar Júnior E até o próximo